A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de iniciar o estudo e a leitura da palavra de Deus Nós queremos mais uma vez implorar a bênção do Senhor Pai Santo, invocamos a Tua bênção Ao abrirmos a Tua palavra neste momento Pedimos que fale o Senhor Não o homem Mas que a mensagem venha do Senhor Do Teu trono de graça Unge a mim e aos meus queridos Para entendermos a Tua mensagem Pois é em nome de Jesus que suplicamos Amém Senhor A mensagem para hoje Meu querido amigo, meu querido irmão Em Cristo Jesus Escolhidos Provados E glorificados Você tem alguma dúvida De que você é escolhido de Deus Escolhida de Deus Será que Deus escolhe as pessoas? Ou você é que escolhe a Deus? Será que Jesus Cristo morreu por alguns E não por outros? Ou será que João 3,16 É realmente verdade Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Todo aquele que nele crê Sem exceção Sem discriminação Não pereça Mas tenha a vida interna Então meu querido irmão Minha querida irmã Meu querido amigo Você escolhe Jesus Mas antes de você escolher Jesus Deus escolheu você Porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto Desde a fundação do mundo É isso que diz em Apocalipse 13, verso 8 Jesus Cristo é o Cordeiro morto Desde a fundação do mundo Então Quando nós nascemos Ou antes de nós nascermos Já existia um plano de salvação Para mim, para você Nós já estávamos Na lista de Deus Para sermos salvos Então Nós somos escolhidos de Deus Abra sua Bíblia Em Deuteronômio Vamos ler então O capítulo 7 Deuteronômio O capítulo 7 Vamos ver os versos 5 Até o verso 9 Deuteronômio O capítulo 7 E os versos 5 Até o verso 9 Aqui nós lemos Porém Do mundo pagão Do mundo pagão E existia também Infiltrado No meio No meio do povo de Deus Adoração ao sol Por isso Deus pediu Para que o seu povo Destruísse o que? As estátuas Os pilares Os obeliscos E cortareis os seus bosques Porque adoravam Os deuses Nos bosques Construindo seus altares Na frente das árvores Destruireis os seus bosques E queimareis a fogo As suas imagens de escultura Deus tinha que ter Um povo Para fazer isso Deus não enviaria Anjos Para queimar os bosques Nem para destruir As estátuas Os pilares Os obeliscos A idolatria Deus escolheu um povo Aqui diz o verso 6 Quem Deus escolheu? Porque povo santo És ao Senhor Teu Deus O Senhor Teu Deus Escolheu Para que lhe fosses O seu povo O próprio De todos os povos Que sobre a terra Há Deus escolheu No passado Um povo Israel Literal Para cumprir Com a sua missão Na terra Para ser o remanescente Os filhos de Deus Em oposição Em contraste Com os filhos Dos homens Uma semente santa Os santos Do Altíssimo Vivendo na terra Para cumprir Com o plano De Deus Que era Derrubar os altares Quebrar as estátuas Obeliscos E pilares Cortar os bosques Queimar a fogo As imagens De escultura Deus escolheu Este povo E agora o verso 7 Diz O Senhor Não tomou prazer Em vós Nem vos escolheu Porque a vossa Por causa da vossa multidão Era mais do que a de todos Os outros povos Pois vós Ereis Menos em número Do que todos os povos Deus não escolheu A Israel Porque eles eram Melhores do que os outros Nem porque eram Em maior número Do que os outros Meu querido irmão Minha querida irmã Deus escolheu você Não porque você É melhor do que os outros Não porque a sua casa A sua família É superior A as dos outros Mas Deus escolheu você Para que você Cumpra com a missão Que ele tem Para você Se você aceita A missão de Deus Você É um escolhido Você é uma escolhida De Deus Deus não nos escolhe Para nada Deus nos escolhe Para uma missão Eu fui escolhido Para uma missão Quero ou queira Quero ou não queira Eu tenho que pregar Eu tenho que pregar Eu tenho que amar Aquilo que eu prego Eu tenho que ter O meu coração Nesta mensagem Porque Deus me deu Esta missão Eu a cumpro Com prazer Com alegria Porque Deus Me chamou para isso Mas não Não é somente Eu Você também Tem que se sentir Escolhido por Deus O que nós estamos lendo aqui Não foi escrito Para o passado Não é para o Israel Literal Que nem existe mais Como nação escolhida Como o povo escolhido De Deus Israel não é mais A nação E o povo escolhido Eles falharam Mas Deus Tem No novo testamento Neste novo Concerto Um novo Remanescente Uma nova semente De santos Na terra Para cumprir Com esta missão E o verso 8 Diz Porque o Senhor Vos amava Para guardar O juramento Que juraram A vossos pais O Senhor Vos tirou Com mão forte E vos resgatou Da casa da servidão Da mão de Faraó Do rei Do Egito Saberás Pois que o Senhor Teu Deus E Deus O Deus fiel Que guarda O conserto E a misericórdia Até mil gerações Aos que me amam E guardam Os seus Mandamentos Queridos Aqui está O chamado E a escolha De Deus Agora o verso 13 a 15 E amar-te-á Ele promete Te amar E abençoar-te-á Deus abençoa E Deus ama Aqueles que Ele escolhe Você pode Rejeitar A escolha De Deus Ele deu O livre-arbítrio Mas Aqueles que aceitam A escolha De Deus Deus os ama E Deus os abençoa E amar-te-á E abençoar-te-á E te fará Multiplicar E abençoará O fruto do teu ventre E o fruto Da tua terra E o teu grão E o teu mosto E o teu azeite E a criação Das tuas vacas E o rebanho Do teu gado Miúdo Na terra Que jurou A teus pais Dar-te Bendito serás Mais do que Todos os povos Nem macho Nem fêmea Entre ti Haverá estéreo Nem entre os teus animais E o Senhor De ti Desviará Toda enfermidade É Deus que desvia Vivemos num mundo Pesteado Cheio de Pestes Epidemias Pandemias Queridos É Deus que desvia De você Toda enfermidade Sobre ti Não porá Nenhuma das Más doenças Dos egípcios Que bem sabes Antes as porá Sobre todos Os que te Aborrecem Queridos Deus Escolhe Deus Deus chama Deus Deus abençoa Mas Deus Também prova E qual é a prova Que ele fez Para Israel Do tempo antigo E qual é a prova Que Deus faz Para o Israel Moderno Hoje Que são os lares Cristãos Que levantam A bandeira De Emmanuel A bandeira Ensanguentada De Emmanuel Jesus Cristo Morto E ressurreto Ao céu Assunto Ao céu Queridos Deus tem Uma missão Para você Os versos Que nós lemos Deixam claro Que Israel Era o povo Escolhido Mas eles Falharam Não cumpriram Com a missão De Deus Os versos Que nós lemos Deixam claro De que Deus abençoa Os que ele chama Mas Deus Não diz Que só Chamaria Para abençoar Mas sim Para cumprir Com a missão Cumprir Com a missão Seriam provados Intencionalmente Deus quer Nos provar Deus prova A todos Provou Adão E Eva No jardim do Éden Porque não Provaria A mim E a você Jesus Cristo Foi provado Daniel Foi provado Testado Os amigos De Daniel Foram provados E testados No fogo Ellen White Foi provada E testada Ela não foi Provada E testada Somente Na infância Quando recebeu Aquela pedrada E ficou Semi-morta Desfigurada Ao ponto De ela Escrever Deus tirou De mim Todas as vaidades Femininas Ela disse Porque o rosto Ficou Desfigurada Mas ela foi testada E provada Também Na velhice Quando foi exilada Para a Austrália Foi o exílio Patmos Foi o exílio De João Mas a Austrália Foi o exílio De Ellen White Esperavam que ela Morresse lá Mas lá Se tornou A porta do céu Para ela Porque lá Ela teve uma Intimidade maior Com Jesus E ali ela escreveu O livro desejado De todas as nações Uma bênção Para aquele que medita Neste livro Meus queridos Deus prova Aqueles que ele chama Aqueles que ele escolhe Deus os prova Para purificá-los Porque quer fazer Brilhar em você O ouro do caráter De Jesus Cristo Deus não vai nos levar Para o céu Com este caráter Defeituoso Que todos nós temos Com tendências Para o pecado Com atração Pelo pecado Deus quer nos purificar Deus chama Deus abençoa E Deus purifica Deus prova Abra sua Bíblia agora Em Juízes Capítulo 2 Juízes Houve um tempo Em que o povo de Israel Antes de ter Os reis Que não foram bênção Não era o plano De Deus Deus dirigia O seu povo Através dos Juízes E aqui em Juízes Capítulo 2 Vamos ler O capítulo 10 O capítulo 2 Melhor Verso 10 Até o verso 13 Aqui lemos Juízes Capítulo 2 Versos 10 A 13 E foi também Congregada Toda aquela Geração A seus pais E outra geração Após deles Se levantou Que não conhecia O Senhor Nem tão pouco A obra que fizera Israel Morreu Moisés Morreu Josué Morreram Os contemporâneos De Josué Os anciãos Do seu tempo E aí Veio uma nova geração Que não conhecia A Deus Pessoalmente Não tinham Uma Comunhão Com Deus Não poderiam ser Chamados de Filhos e filhas Porque Filhos e filhas É de uma Tem que ser gerado Como filho e filha Eles queriam ser agora Como se fossem Netos de Deus Deus não tem netos Mas eles queriam ser Netos de Deus Ou seja Era uma geração Que não conhecia Deus como pai Não amava a Deus Não existia Esse relacionamento De pai e filhos Por isso Diz a Bíblia Levantou Uma outra geração Que não conhecia O Senhor Nem tão pouco A obra que ele Fizera a Israel Então fizeram Os filhos de Israel O que parecia Mal aos olhos Do Senhor E serviram Aos Baalins Os Baalins Daquele tempo Era a adoração Do Sol Da Lua Das Estrelas Baal Era o Deus Sol Astarote Era a Deusa Lua Também representada Por Ishtar E também a Deusa Da Fertilidade Queridos Aqui diz o verso 12 E deixaram ao Senhor Deus Dos seus pais Que os tiraram Da terra do Egito E foram-se após outros deuses Dentre os deuses Daigentes Que haviam ao redor deles E encurvaram-se a eles E provocaram A ira do Senhor Porquanto deixaram Ao Senhor E serviram a Baal E a Astarote No passado Serviram a Baal Ou seja Adoração ao Sol E a Deusa da Fertilidade Astarote Mas queridos O povo de Deus hoje Quando a Igreja Adventista Nasceu Nasceu como um movimento Profético Apaixonado Por Jesus Cristo Dando a vida Arriscando a vida Sacrificando-se Para que a mensagem Um movimento profético Crescesse Expandisse E alcançasse o mundo Mas aí Veio uma Segunda geração Uma terceira geração Daqueles que não Conhecem ao Senhor E então Começam a adorar Baalins Baal Astarote Se voltam Para as festas Do paganismo Sabem queridos Deus permite Você ser provado Deus permite Você ser provado Quando eu me lembro Da história Do rei Saúl O rei Saúl Primeiro rei De Israel Deus queria provar Saúl E antes de Iniciar uma guerra Ele queria fazer Um sacrifício Para saber A vontade do Senhor Mas ele tinha Que esperar Pelo profeta Samuel Para fazer o sacrifício E o profeta Samuel Estava indo rapidinho Para chegar a tempo Para fazer o sacrifício Mas Deus disse Samuel Você está muito Apressado Deus Deus não é apressado Deus não se apressa Não se adianta E também não se atrasa Mas ele disse Para Samuel Espere um pouco Senta aí Descansa um pouco Vamos dar um tempo Para o rei Saúl Para ver O que é que ele vai fazer Porque O momento da batalha Está chegando E os soldados Estão querendo Desertar Ir para casa E o sacrifício Tem que ser feito Vamos ver O que ele vai fazer Será que ele vai Esperar no Senhor Ou ele vai Ele mesmo Fazendo o sacrifício Ele mesmo Fez o sacrifício Foi uma Tardança Intencional Que Deus provocou Fazendo Samuel Demorar um pouco mais Para provar Deus chamou Deus abençoou E ungiu Saúl Mas Deus o provou E ele não passou Na prova Porque ele não Esperou no Senhor Queridos Nós não vamos Entrar na terra De Canaã Nós não vamos Entrar pelos portões Da Nova Jerusalém Só porque Fomos escolhidos E abençoados Nós só vamos Entrar lá Quando passarmos Pelas provações Pelos crisóis Da vida Pelo crisóis Da vida É ali que nós Somos Aquecidos A uma temperatura Que Deus sabe Que nós podemos Suportar Pela graça De Jesus Cristo Ele não permite Que o fogo Seja aquecido A uma temperatura Superior àquela Que você Pode suportar Ele sabe Que você pode suportar Deus não permitiu E não permite Nenhuma aprovação Nenhuma tentação Superior àquela Que você pode suportar Com a sua graça Portanto Ninguém vai poder Falar Não A tentação Foi muito grande A pressão Foi muito grande Não Não foi Você não lançou Mão Do poder À sua disposição Da graça de Jesus À sua disposição Por isso você Cedeu E fracassou Na aprovação Deus deixou Quando O povo de Deus Entrou na terra De Canaã Deus deixou ali Alguns povos Intencionalmente Como é que Deus Faz as coisas Intencionalmente Para provar Existe um texto De Ellen White Que diz que Intencionalmente Deus deixou Ganchos na Bíblia Deus deixou Ganchos na Bíblia Para os que não São sinceros Pendurarem Suas dúvidas Deus não Tira da Bíblia Toda a possibilidade De dúvida Porque tem que ser Exercida a fé Se Deus eliminasse Toda a possibilidade De dúvida Não precisaria Exercer Fé Queridos Há coisas Que nós não Entendemos Que não Compreendemos ainda Mas nós Cremos É pela fé É pela fé E Deus Intencionalmente Deixou Alguns povos Naquela terra De Caraã Leia comigo agora O capítulo 3 E o verso 1 Capítulo 3 De Juízes Verso 1 Estas pois são as nações Que o Senhor Deixou ficar O Senhor Deixou Ficar Seria tão simples Já que destruiu Tantos Destruiria aqueles também Para não ficar Nenhum pagão Nenhum adorador De Baal Queridos Deus não fez isso Deus queria provar O seu Povo O que diz aqui Estas pois São as nações Que o Senhor Deixou ficar Para por elas Você está lendo comigo Para por elas Provar A Israel Deus escolhe Sim Deus abençoa Sim Deus prova Sim Deus prova A mim Deus prova A você Nós estamos sendo Provados cada dia Cada dia É uma guerra Deus Não nos convida Para uma festa Deus nos convida Para uma guerra É uma guerra Entre o bem e o mal Onde você Assume um lado Você se coloca Ao lado do príncipe Emanuel Jesus Cristo E você agora Tem a inimizade E o ódio De Satanás Contra você Você será provado E nós vivemos Num campo De batalha E as vezes Esquecemos Que estamos Num campo De batalha E nós imaginamos Passeando Pela terra Como é belo Passear Pela terra A Bíblia diz Que Satanás Passeia pela terra Mas os filhos De Deus Estão sendo Pressionados Bombardeados Dia e noite Nós não temos Trégua Meu querido irmão Não existe trégua De você Começar o dia Sem Deus De você Ficar um dia Sem estudar A sua Bíblia De você De você De você De você Um dia Sem fazer o culto Com a sua família De você Tirar umas férias De religião Não existe Uma trégua Enquanto estivermos No planeta terra Enquanto Jesus Cristo Não descer do céu Com poder e glória Não haverá trégua Para você Meu irmão Para o seu lar Por isso Nós temos que vigiar E orar Orar sem cessar Todo o tempo Porque Satanás O tempo todo Está como Leão Bramando Ao nosso redor Tentando nos Tragar e tragar Os nossos filhos Inventando Sutilmente As tutas ciladas Para penetrar Dentro dos lares Penetrar Dentro dos quartos Usando A tecnologia Para destruir A mente Dos nossos filhos Paganizar A mente Dos filhos Nós podemos Até trazer O corpo Dos filhos Para dentro Da igreja Para o culto Mas a mente Quando está Paganizada Ela não vem Ela não se concentra Ela não assimila Nada Da palavra de Deus Se ela foi Paganizada A semana Toda Com videogames Queridos Satanás Está criando Um sistema Mundial Para Paganizar A mente Dos filhos Através Da escola Pública Através Da tecnologia Eu fiquei Um pouco Chocado Com o que eu vi Esta semana Aqui está Vou ler Para vocês No dia 21 de março De 2022 O presidente Joe Biden Disse Agora é o tempo Quando as coisas Devem ser Mudadas Haverá Uma nova Ordem mundial E nós Temos que Liderá-la Estados Unidos América do Norte Nós temos Que unir O resto Do mundo Haverá Uma mudança De paradigma Para estabelecer A nova Ordem mundial Agora não é ele Que está falando Agora já é um comentário Haverá Uma mudança De paradigma Para estabelecer A nova Ordem mundial Para que venha Um anticristo Neste sistema De nova Ordem mundial Meus queridos O que impera É a bruxaria Eu não sei Se vocês já ouviram Falar Naquela Tábua Naquela mesa Mesa Chamada Ouija É uma mesa Com que Onde Foi feito Filme sobre isso Era um Uma mesa Ouija Ou Sei em português Qual seria Se teria um outro nome Mas O Amazon Agora está lançando Holy Spirit Board Holy Spirit Board Igual Aquela Mesa De satanismo De magia Que você fala E ela responde Que você se comunica Só que Para alcançar As crianças Mentes Cristãs Esta aqui É uma mesa Demoníaca Para que você Converse com Jesus Cristo Holy Spirit Born Você pergunta E ela responde É uma comunicação Com Jesus Para você falar Com Jesus Mas queridos Com quem Essas crianças Estarão falando Ao Adquirirem Isso No Amazon Holy Spirit Born Satanás Está implantando Nesta nova Ordem mundial O Transgenderismo Transgender Transgenderismo O secretário Joe Biden Assistente Secretário Assistente Secretário Da Saúde Raquel Levine Convocou Os doutores Americanos Para serem Embaixadores No sentido De normalizarem O Transgenderismo Levine Que é um homem Que se identifica Como mulher Disse Eu encorajo A todos vocês A pensarem Sobre vocês Como Embaixadores Para esta nova Comunidade De embaixadores Para a ciência Queridos Este é o mundo Que Satanás Está preparando Para que os meus Filhos Meus netos Seus filhos Seus netos Enfrentem Essa é a Bruxaria Este é o mundo Idolátrico Moderno Nós não estamos Vivendo no Antigo Testamento Mas Existe uma Provação Para o povo De Deus Hoje Como existia Uma provação No tempo antigo Para o povo De Israel Deus permite A provação Por que Deus permite Para nos purificar Para que sejamos Uma igreja Sem rugas Sem máculas Santa E pura Porque Deus disse Eu sou santo Sede vós também Santos E nós vamos ter que Aprender a dizer não Para o transgenderismo Nós temos que dizer não Para a bruxaria Nós temos que dizer não Para tudo aquilo que vem da Disney Tudo que vem da Disney Vem com encantamentos Sejam brinquedos Sejam roupas Tudo está encantado Ou músicas A religião Do meu Senhor Jesus Cristo Não é um chamado Para uma festa Para uma festa Mas para uma guerra Quebrar os ídolos Queimar tudo Que é pagão De bruxaria O que é da Disney CDs DVDs Videogames Que exercitam nossos filhos Na violência Que é normal Se você tiver em casa Aquela trilogia Aquela série Star Wars Guerra nas estrelas É bom você Se você Se você quer levar Os seus filhos Para o céu Porque eu sei Que pais Colocam isso Para assistir Juntamente com os filhos Com as suas crianças Se você pensa Que isto é Inofensivo Então entenda Que ali não está falando De Deus Está falando da força The force A força E a força Ali No Star Wars Não é Deus É Satanás Tem o Dark Star E queridos Satanás está Se infiltrando Nos lares Um tempo desses Um pai cristão Se assentou Com seus filhos Para assistir As pessoas Guardam em casa Como relíquias A guerra nas estrelas É conservada Nos lares Como se fosse Uma relíquia O que nós temos Que fazer O que Deus exigia Que o seu povo No passado Fizesse Quebrasse Queimasse Esfulsasse Destruísse Não é para guardar Não é para emprestar Não é para vender Quando você quer Destruir As suas joias Não é para vender As joias Não é para emprestar Para alguém Não é para dar Para alguém É para destruir Para que este mal Não se propague Por sua causa Na vida de outra pessoa Quando estudamos A Bíblia Principalmente O Antigo Testamento Devemos ter em mente Que esse povo De Israel Falhou Porém Os princípios Divinos Permanecem Hoje No Novo Testamento Deus escolheu Você Escolheu O seu lar A sua casa Pense No seu lar Como sendo Israel Você não tem Que lutar Por Israel Você tem Que lutar Pelo seu lar Quando subia Ao trono Um rei Bom O povo Prosperava O povo era Fiel a Deus Mas quando Entrava um rei Ruim Imoral Apóstata Todo o povo Apostatava Porque assim Como é o líder Assim é o Povo Vocês sabem Que a água Não sobe Acima da caixa D'água Existe um limite Como a liderança Assim será O povo Assim como é o pai E a mãe Será o que? A família Queridos Temos filhos Que estão firmes Na obediência ao Senhor Firmes No amor a Jesus Cristo Isto exige oração E jejum Jejum e oração Além de eu Temos a segunda Feira Como sendo O nosso dia De jejum Meus filhos Já são crescidos Mas nós continuamos Jejuando Por eles Como jejuávamos Quando eles tinham Seus sete Oito anos de idade Já estávamos Jejuando Por eles Jejuando Pelos nossos netos É com jejum E oração Que nós vamos Levar nossas famílias Para o céu Amém Não é brincando De ser cristão É implantando Em nosso lar Os cultos da manhã É implantando No lar O culto da noite É ensinando Os nossos filhos Que o dia Começa com Deus Termina com Deus Meus queridos Meus queridos Não podemos Deixar as portas Dos lares Abertas Porta aberta Para pornografia Temos que saber Temos que saber O que está acontecendo Dentro dos quartos Dos nossos filhos O que é que eles Estão vendo Na internet Não poderemos Colocar Esse aparelho Na mão Das crianças Isto corrompe Isto tira O gosto Pelo culto Mas as minhas Crenças Ovem As historinhas De Jesus Mesmo as historinhas De Jesus Sendo assistidas Nisso aqui Tira o gosto Pelos cultos Quando você Chega lá E fala Agora é a hora Do cultinho E tira É uma briga É uma briga Mas estavam Ouvindo historinhas Queridos Isto aqui Destrói o gosto Pelo culto Pelo louvor O culto Em casa O culto Na igreja Se torna Alguma coisa Enfadonha Há Duas semanas Atrás Alguém me escreveu Pastor Por favor Fale Não só Sobre a pornografia Fale da Masturbação Nossas crianças São vítimas São vítimas São vítimas Porque não sabem Que Deus abomina Deus matou Onã Na Bíblia Não existe a palavra Mascurbação O que existe na Bíblia É Onã Mismo Onã Filho de Judá Que foi morto Por Deus E o Onã Mismo se tornou Se tornou Homem Morreu Com o Pecado Eu não tenho visto Na minha experiência Na minha experiência Meus queridos Adultos Que vieram da infância Com este vício Se libertarem Eu não tenho visto Deus ajude Que apareça Deus ajude Que exista Gente adulta Que veio Da infância Com este vício E depois de velhos Venceram Me contem a história Porque eu gostaria De ouvir Destas vitórias Pastores E membros Jovens Tenham acompanhado Esses casos Pornografia Masturbação Filmes Que ensinam O sexo Livre Filmes E programas Que fazem O homossexualismo Parecer algo Normal Aceitável Temos que tirar Os nossos filhos Das escolas Que ensinam A ideologia De gênero Ah, mas A escola adventista Não presta A escola adventista É muito fraca Queridos Vocês estão querendo Levar os filhos Para onde? Para o céu? Ou você quer somente Dar uma Uma educação A altura Para que ele seja Um doutor Uma doutora Nós devemos Colocar nossos filhos Onde Eles Começam A aula Com oração Começam Com oração Mas numa escola Que proibido Orar Proibido Falar de Jesus Mas é exigido Que se pregue A ideologia A ideologia de gênero O mal É uma porta É uma porta Que se abre Por dentro Nós os pais Abrimos a porta Para que o mal Entre dentro Da nossa casa Nós os matriculamos Em escolas Que vão destruir A fé deles São vítimas Coitadinhos São vítimas Não sabem Não sabem o que estão Não sabem o que estão fazendo Nós damos Presentes Para os nossos filhos Que vão lhes destruir A fé Não podemos Abrir a porta Dos nossos lares Para as cartas De baralho Cartas de tarot Bola de cristal Leitura da mão Médiuns Hipnotismo Astrologia Horóscopos Todas essas práticas São portas abertas Para Satanás Entrar nos lares E possuir a mente Dos nossos filhos Antes de Jesus voltar Meu querido pai Minha querida mãe Antes de Jesus voltar Ele quer santificar Para então glorificar Daniel capítulo 12 Abra sua Bíblia Daniel capítulo 12 Nós fizemos um sermão Na Campal Da Flórida O título é Caráter Caráter é aquilo Que você é no escuro Caráter é aquilo Que você é dentro Do seu quarto Com as portas fechadas Quando o Nindim Está vendo Só você Isso é caráter Isso é você E alguém hoje de manhã Disse Como é que podem Ter tantas pessoas Assistindo este Este vídeo E ter Tão poucos likes Essa é uma mensagem Que não vai ter muitos likes O que você acha Mas Nós não viemos aqui Queridos Para Adular Nem para falar Coisas agradáveis Mas é para chamar Você pai Você mãe Você jovens Nós somos A semente Santa Na terra Deus nos escolheu Deus nos chamou Nossos lares São centros De homens e mulheres Santos do Altíssimo Nós temos uma missão Salvar o nosso lar E salvar as pessoas Que cruzam o nosso caminho Mas Deus não chamou Somente Não somente abençoou Deus também nos prova E aqui dizem Daniel capítulo 12 Verso 9 e 10 E ele disse Vai Daniel Porque estas palavras Estão fechadas E seladas Até o tempo do fim Muitos serão purificados Jesus não vai voltar Antes disso Ele primeiro vai O que? Purificar Sua igreja Para poder Levá-la para o céu Senão as pessoas Vão ficar infelizes No céu Já imaginou? Pessoas que não são purificadas E são levadas para o céu Elas vão pedir para sair de lá Elas querem pular de lá Elas não querem ficar lá Que tristeza Que chatice Por isso Deus quer purificar Para podermos levar E aqui dizem Daniel 12 Verso 10 Muitos serão o que? Purificados E embranquecidos O que significa Embranquecidos? É uma provação Difícil Não é? Que os cabelos Ficam brancos Embranquecidos Provados Diz aí Mas os ímpios Procederão impiamente E nenhum dos ímpios Entenderá Mas os sábios Entenderão Você entende O porquê das provações Você não se revolta Contra a provação Você não chuta o balde Como dizem Não chuta o pau da barraca Não desiste de tudo Não se revolta Contra Deus Não fica de mal com Deus Há pessoas que estão De mal com Deus Revoltadas com Deus Não aceitam as provações Mas Deus purifica Deus prova Aqueles que Ele ama Porque Ele quer nos levar Para o céu Meus queridos É isso que Jesus Cristo Quer fazer Na minha vida E na sua vida E Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Versos 14 e 15 Aqui está a decisão De Josué Um exemplo Para você e para mim Josué capítulo 24 E os versos 14 e 15 Agora pois temei ao Senhor Servi-o com sinceridade E com verdade Deitai fora o quê? Os deuses Aos quais serviram Vossos pais Da lei do rio E no Egito E servi ao Senhor Jogue fora o que existe Dentro de casa Que seja de origem Pagã De bruxaria Ou da Disney Jogue fora E agora o verso 15 Porém se vos parece Mal aos vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem sirvais Se os deuses Se os deuses a quem serviram Oração de Josué Porém eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Custe o que custar O céu para os nossos filhos Custe o que custar A qualquer preço O que tem que ser mudado O que tem que ser mudado Será mudado O que tem que ser confessado Será confessado Mas nós queremos o céu Para as nossas famílias Eu o desafio a repetir Você mãe Você pai Vocês jovens Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia Amém Eu quero orar Neste momento com você Pai querido Que estás nos céus Sabemos que não é Uma decisão fácil Sabemos que o marido Depende da esposa A esposa depende do marido Mas sabemos que os filhos Dependem dos pais E entendendo a dificuldade Que nós temos Como pecadores De permanecermos Nos teus caminhos É que nós estamos aqui Implorando Que o Senhor derrame Sobre o nosso Espírito Santo Que nos faça Fortes em Jesus Cristo Que o Senhor Nos ajude A cumprir Com este propósito Feito Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Amém Implantando o culto Da manhã Implantando o culto Da noite Fazendo um jejum Pelos nossos filhos Semanalmente Dedicando-nos a Jesus Diariamente Até Jesus Cristo Voltar em poder e glória Esse é o nosso pedido E a nossa entrega Em nome de Jesus Amém Senhor Amém 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 Amém